Daniel Penny, um cara que ganhou bastante visibilidade, alcançou muitas pessoas através dos seus vídeos com roteiros magnéticos E uma super edição, que não tenho o que falar, realmente é muito profissional E não é atoa que hoje o cara conta com mais de 2 milhão dentro dessa plataforma aqui E que nos últimos 2 meses, em todo lugar que você ia, em algum momento, você se deparou com esse vídeo aqui Ah, você não tá cansado? Ferraris, Lamborghinis, viagem pra Dubai, mansões alugadas Ah, eu sei, eu também tô Isso tudo pra quê? Pra te convencer que eles têm sucesso o suficiente pra ensinar você a ganhar dinheiro com a internet Uma nova oportunidade vem aí, o número de milhares vai dobrar, o e-commerce vai dobrar, dinheiro vai sair das mãos de outras pessoas e vai pras mãos de quem tiver na internet E tudo o que você precisa pra começar a vender, qualquer produto pela internet, eu vou te ensinar no dia 8, 9 e 10 de janeiro no evento Grande Reset Pois é, o evento acabou, eu desde o início já sabia o que iria acontecer, muita gente se frustou com o Daniel Penny E esse vídeo aqui tá sendo criado não pra criticar o Daniel Penny, mas sim pra falar a minha opinião Vou te falar sobre o que eu achei sobre o evento e vou te mostrar toda a realidade que tem por trás desses eventos gratuitos Como o Daniel Penny fez, milhares de outras pessoas já fizeram e milhares de outras pessoas vão fazer E esses eventos gratuitos tem apenas um único foco, atrair o máximo de pessoas possíveis Então ele vai usar do Instagram dele, vai usar do TikTok, de todas as plataformas que ele tenha Ele vai utilizar pra divulgar a informação dele sobre o evento dele, pra atrair o máximo de pessoas possíveis E pras pessoas mais familiarizadas com esse assunto, chamam de lixo Após alcançar a atenção das pessoas, esses mentores, o que ele faz? Por exemplo, o Daniel Penny, o que ele fez o cara? Ele vai pegar essas pessoas e mandar pra uma zona de relacionamento Como uma página como essa, tá aqui a página do Grande Reset A pessoa vai entrar nessa página, vai colocar o nome dela, vai colocar o e-mail dela e o WhatsApp dela com o DDD Pra basicamente reservar o seu acesso ali pra assistir a aula exclusiva que no caso eles falam Após a pessoa digitar esses dados aqui, automaticamente o Daniel Penny ganha duas coisas Seu e-mail e o seu WhatsApp Então, ele vai fazer o que com você? Vai mandar você pra um WhatsApp, um grupo exclusivo dele ali E ele captura o seu e-mail Com essas duas informações, dá pra ele fazer bastante coisa E até mesmo vender pra você Por trás dessa simples inscrição aqui, tem uma estratégia muito avançada Que uma delas é o WhatsApp marketing e a outra é o e-mail marketing Como assim? Quando eu fiz a inscrição nessa plataforma aqui O Daniel Penny, automaticamente, me redirecionou pra um grupo dentro do WhatsApp Esse grupo aqui Onde ele falava tudo sobre as aulas, falava o que seria abordado E olha só o tanto de pessoa que entrou Tudo isso aqui são pessoas que foram atraídas através do vídeo dele O grupo hoje conta com mais de 757 pessoas E esse grupo aqui é o grupo 203 Então, antes desse grupo e depois desse grupo aqui Tem milhares de outros Então vamos dizer que o Daniel Penny tem apenas 203 grupos Desses 203, cada grupo tem pelo menos 757 pessoas Claro que é muito mais Ele deve ter vários grupos, 300, 400 Mas vamos com base nisso Se ele tem 203 grupos Atraiu essa quantidade aqui pelo menos Botei até uma a mais, mas tanto faz Ele vai ter pelo menos 150 números de pessoas ali Potenciais pessoas que estão ali disponíveis Querem assistir a live dele Vai passar vários dias Ele vai falar sobre o grande reset Como ele fez Vai falar sobre esse tal evento dele Pra conseguir atrair o máximo de pessoas possíveis Após fazer isso Vai vir um processo de relacionamento Dentro do grupo dele Ele vai mandar várias informações Avisando sobre a tal data Pra deixar a galera ali atenta Pra no dia ter o máximo de pessoas possíveis A mesma coisa é no e-mail Se você fez o cadastro ali Colocou seu e-mail Automaticamente você vai começar a receber vários e-mails Olha só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Só aqui tem 8 e-mails do Daniel Penin E tudo é a mesma informação Ele vai explicar sobre alguma coisa Vai falar sobre tal assunto Pra gerar conexão com você E sempre no final vai reforçar Live, data, tal, 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 tal Espero você lá Então aqui tá a data Quero ativar as notificações Eu ativaria Ia lá pro canal dele Pra ficar atento Depois disso Ele conseguiu atrair o máximo de pessoas possíveis Qual é o próximo passo? Vai chegar a data do evento E esses eventos Sempre é entre 1 a 3 lives Ou até mesmo no máximo 4 lives E sempre na primeira live Ele vai fazer a apresentação dele ali Vai mostrar o que faz Vai gerar conexão com você Como é que faz isso? Vai mostrar que ele era uma pessoa ali Que não tinha nada na vida E hoje tá no sucesso Então isso gera conexão Porque a maioria das pessoas Estão ali no momento Que não tem nada na vida E querem mudar isso E ele vai mostrar os resultados dele 1 milhão faturado 500 mil Assim como ele fez Então não espera muita coisa da live 1 Sempre nesses eventos é assim Na live 2 Vai mostrar por dentro O básico ali Não vai mostrar completamente o que ele faz Vai mostrar de novo o resultado Vai tentar passar ali Mostrar que é algo fácil Pra gerar conexão E vai mostrar de novo o resultado ali E na aula 3 É o final É a aula que é 100% focado em vender Ele vai apresentar um método Vai apresentar como é simples o que ele fez Que tá completamente completo Que é impossível alguém não obter resultado Que como ele próprio falou Vai dar 10 mil reais Pra quem comprar isso aqui No caso o método dele E não obter resultado E vai simplesmente Abrir o link Pra galera comprar E quando ele abre o link Não espere muita coisa Esses caras nunca vão vender Um produto baratinho 97 197 197 297 no máximo Não É de mil pra cima Entre mil a 10 mil reais Eu já vi custo nesse valor No caso Daniel Penin A Masterclass Print of Demon Sei lá Nem sei como é que fala isso Custa quase 2.500 reais Vamos arredondar Mais 500 reais aqui Você tem que Se quiser comprar essa promoção aqui PEC Estrutura Milionária Várias Várias outras ofertas Que ele fez Que somando tudo Dava mais de 6 mil reais Então isso aqui é um preço Que em 80% do público Ou até mais 95% do público Nunca vai ter esse valor Pra comprar Nunca E o que a galera faz? Vai comprar no cartão Tem lá um cartão Com limite muito alto Chega lá Vai aqui simplesmente Número de parcelas Bota lá 12 vezes Acredita na oferta Compra o produto Mas na realidade Por mais que o que ele ensina Aqui dentro desse método Seja que realmente Ele ensine o que ele faz De fato Na maioria das vezes A maior porcentagem Dessas pessoas Só vão acontecer Uma coisa com elas Vão comprar isso aqui Vão ficar endividada Não vão obter resultado E simplesmente Vão ter que apenas Trabalhar ali Pra pagar uma dívida Que fez Mas por que isso Vinicius? Porque o conteúdo Vai ser ruim? Não O conteúdo pode ser maravilhoso Mas a galera Não aplica Rapaziada Você tem que entender uma coisa A galera não aplica Você mesmo aí Pode já ter comprado Um curso dentro do Machin Digital Um curso ali de 97 297 no máximo E você tentou aplicar Viu que não obter o resultado E desistiu do método Simplesmente É a mesma coisa com isso aqui Porque eles pregam Que é algo fácil É algo simples O Daniel Penney falou No caso na live dele Isso eu achei um ponto positivo Porque ele falou Que não é dinheiro fácil Não é da noite pro dia Assim como a galera Assim como a galera pensa Mas mesmo assim A galera acha que vai ser fácil Ver ele faturando Um milhão de reais ali por mês Mas basicamente Não vai ser assim Ele não mostra a parte ali A parte burocrática A parte de reembolso A parte de investimento Em tráfego pago Que você vai fazer Que sério Além desse valor aqui Que você vai pagar Você vai ter que ter outra verba ali Pra investir em tráfego pago Porque senão você não vai conseguir Obter resultado rápido E várias outras burocracias Que no final Ele vai soltar o link Vai falar que é algo exclusivo Vai durar 24 horas Mas isso é tudo mentira Por quê? Vai se passar 24 horas depois Ele vai abrir outra live ao vivo Pra quê? Quem não comprou na primeira live Ali na terceira e última live A live de abertura de carrinho Ele faz outra live Focada em tirar dúvidas Todas as dúvidas que a galera tenha Que não foi respondida na aula final Vai pra essa aula Vai tirar lá E vai comprar E depois disso Vai se passar mais alguns dias ali Até de fato Ele fechar as inscrições Desse método dele O Daniel Penin E qualquer outra pessoa Jamais rapaziada Vai criar alguma coisa Vai durar 24 horas E depois vai fechar É muito difícil isso acontecer Porque toda a estrutura que ele fez Pra divulgar essas três lives Gerou um custo Um custo super alto Então ele tem que pelo menos Recuperar o que ele investiu E claro Obter muito lucro Assim como o Thiago Finch fez Fez lá toda uma estrutura Abriu as vagas do Nômade Milionário Durou 45 dias Fechou a abertura do carrinho E ele fez o que? 100 milhões de reais 45 dias de lançamento 100 milhões 232 mil 999 reais É a mesma coisa do Daniel Penin aqui Tenho certeza que basicamente Nesse momento aqui Mais de 10 milhões de reais Ele já fez tranquilamente Isso aqui ele vai deixar aberto Vai falar que é algo exclusivo Vai falar que as vagas estão se acabando Até de fato Chegar a data X ali Que ele vai fechar o carrinho E vai ter lá faturado Seus 10, 20, 50, 100 milhões de reais Que vai entrar 100% Para o bolso dele E depois disso Muita pessoa vai aplicar o que ele ensina Vai conseguir obter resultado de fato Mas a grande porcentagem Não vai Não vai conseguir obter resultado Porque não é algo fácil Só quem aplica isso aqui São os fortes Aquela pessoa que de fato Tem tanto grana para investir E paciência para aplicar Para conseguir passar pelos desafios Que vai vir Até conseguir obter um resultado E o resultado Não vai nem se comparar com o dele Porque o cara tem Logística Tem fábrica Tem várias coisas Que fazem ele ter esse faturamento Você não tem nada disso Você vai ter que usar da estrutura dele Que ele lançou a plataforma dele Com os produtos dele Que ele mesmo fabrica Que vai trocar apenas a logomarca Do seu produto E simplesmente De fato Sabe quem vai ganhar muito dinheiro De fato com isso? É o Daniel Penin Você vai conseguir ganhar muito dinheiro Mas você ainda vai ficar refém Da estrutura que ele mesmo disponibiliza Então minha sincera opinião O evento Eu achava que teria mais coisa Eu pensei que seria de fato Um cara que de verdade Ia ali explicar muita coisa Sobre o mercado Assim como ele já entregou gratuitamente Dentro do canal do Youtube dele Tem muito conteúdo bom Mas as três lives só se resumiram Em falar sobre o acidente dele Mostrar os resultados dele Mostrar o produto dele lá O Rosa Amazônica Acho que é assim Falar sobre Deus E falar que resetou a Blaze Resetou o Felipe Neto A Mind E falar mais uma vez Que ele tem uma boa edição Que de fato o cara tem E lançou o curso dele Sério Esperava muito mais Do Daniel Penin É um cara que ainda é muito bom Acompanho diariamente O Youtube dele Gosto bastante dos vídeos Mas para você ficar com uma alerta Nunca espere algo muito grande Que venha acontecer Em qualquer evento gratuito Que alguma pessoa grande do mercado Esteja fazendo Sempre vai ser a mesma coisa Vai falar o básico Vai mostrar o que ele faz De um modo básico E vai focar em mostrar resultados absurdos Para que? Prender a sua atenção Recomendar o curso dele Para você comprar Achando que vai ser fácil No final Você vai estar com uma bela dívida Para pagar E ainda tem mais Após ele fazer isso Todo esse lançamento O que vai acontecer? Ele não vai apagar esses grupos aqui Ele tem leads capturados Mais para frente Ele pode lançar Alguma coisinha baratinha ali Recomendar para você E você no caso Comprar Pode ficar esperto com isso Ele não vai apagar Esse grupo aqui Use e-mail margin Pode ser que dê uma parada Mas ele sempre vai depois Mandar um e-mail marketing ali Oferecendo alguma coisa Para vender algo para você Então ele sempre vai estar ali Com a base de clientes Comprando o produto dele Então o vídeo foi esse Quis te mostrar a realidade Desses eventos gratuitos Que na maioria das vezes Não é um conteúdo Nada avançado E se você está começando agora No mercado Está usando tráfego orgânico Não obter resultado ainda Eu por exemplo Hoje faço mais de 10 mil reais Com esse mercado 100% no orgânico E eu fiz um vídeo aqui Sobre tráfego orgânico Aonde lá eu mostro meus resultados Falo de fato A realidade do tráfego orgânico Que você pode ver Pode seguir as dicas Que eu te entrego lá Não vou te vender O nenhum curso lá Pode ficar tranquilo com isso Então o vídeo foi esse Forte abraço E valeu